Música Fala galera, Yuri mais uma vez aqui na Voz Vim de lá direto da Avenida Soares Lopes do evento Rolê Cacau Para aqui, para o Mar e Sol Onde está acontecendo agora a segunda edição da Copa Joerana de Surf Música Música Bom galera, estou aqui com o organizador, meu grande amigo Matheus Albuquerque E ele vai estar falando para vocês aí um pouquinho sobre o evento E parabéns antes de tudo Matheus Valeu Matheus Continua aí nessa pegada Seguimos aí Está sendo uma honra aí poder ajudar a acontecer aí o segundo campeonato de surf de Vila Jurana Dessa vez aí com a realização da Associação de Moradores de Vila Jurana Aí a gente conseguiu reunir aí 20 atletas na categoria Open 16 atletas na categoria local E ainda vai ter um sub-16 local aí com crianças de Vila Jurana Massa também que a gente conseguiu premiação remunerada e brindes para todos E uma grande surpresa também para a categoria local aí É que é uma prancha nova Aí patrocinada pela Goshi Krab Aí com certeza vai ser um show de surf Hoje o céu aí já está na praia Tem altas ondas rolando desde cedo É o tempo um pouquinho chuvoso Mas aqui sempre é só chuva, só chuva Então o tempo ainda vai mudar bastante hoje O importante é que tem altas ondas, né Yuri? Boa demais, mano E aí, você quer mandar um recado aí Agradecer também aos apoiadores do evento? Com certeza Tem uma lista generosa aí de apoiadores Que colaboraram para que esse campeonato fosse realizado E com uma boa remuneração, uma boa premiação, né? A gente busca aí sempre dar um incentivo para os atletas, né? Tanto de Vila Jurana quanto toda a cidade de Lheus E aí provavelmente esse campeonato vai começar a impactar a região como um todo Espero que sim também Dá um alô aí para os seus patrocinadores Beleza, vamos mandar um salve aí para Flipper Placas Flipper Placas aí que está fortalecendo aqui também os atletas individualmente E fora isso, todos os patrocinadores do Segundo Jurana É... Campeonato de Surf aí de Vila Jurana Ô Matheus, a comunidade jurana e nós surfistas agradecemos a iniciativa Espero que venha a terceira, a quarta e tamo colado Tô na bateria, hein? É isso aí Fique esperto Vamos correr na UPA, hein? Não puxa meu tapete não, vou quebrar Valeu família Bom galera, chegou minha vez de competir Vou fazer também aí uma bateria Vou buscar dar o meu melhor Sei que vou competir aí com os caras que estão bem, estão treinando Removerde, conta rápida a seu favor, camiseta verde Além de participar é vencer Então bom dia galera Bom dia, bom dia Bom dia, hoje tenho a honra de estar aqui do lado do nosso campeão Beleza? O Fabrício Bulhões, tancês aqui que muitos de vocês conhecem É um grande esportista, um grande atleta Um dos grandes talentos aqui da nossa cidade E hoje eu vou ter a oportunidade de estar trocando um papo com ele aqui Onde ele vai estar falando pra gente um pouquinho aí dos seus objetivos dentro do surf Hoje nós estamos aqui no evento do campeonato aqui na Joerana E Fabrício, pra quem não conhece, é tricampeão baiano Bicampeão ilhaense Entre outros títulos ele vai estar falando um pouquinho pra vocês aí Beleza? E aí Fabrício, beleza irmão? Beleza, bom dia Tudo certo? Então, quero agradecer aí pelo convite E quero parabenizar também a toda a galera da organização desse evento que está fazendo Mateus e a maioria da organização E esse evento eu sou muito grato por estar tendo o evento na área da Zona Norte Porque Ilhéus, a maioria dos eventos que a gente recebe hoje A gente recebe mais na Praia do Sul Então a galera acaba esquecendo dessa área daqui E é uma área que tem muito talento Tem muita onda pra explorar E a gente tem muita gente que é boa Que é daqui e aí o povo mesmo da cidade acaba ocultando Mas a gente está aí, estamos na batalha pra voltar aos eventos Eu tive uma conversa até com o presidente agora da Federação Baiana O Marcelo E aí a gente vai conseguir colocar uma etapa do Baiano profissional na Praia do Norte E aí a gente fez também Semana passada, no final de semana passada A gente fez um evento também beneficente Foi inscrição 0800 pelo governo E aí eu fiquei na organização das inscrições E a gente conseguiu muita gente pra competir E foi na Praia do Norte também E eram pessoas que a gente nem conhecia Nem tinha visto o sofá e mais que morava ali E nem eu que moro na Praia do Norte Sabia que o cara sofava, entendeu? E foi irado, graças a Deus, deu tudo certo E aí, estamos aí, estamos no evento Vai dar tudo certo Isso aí Quero desejar boa sorte pra você, boas ondas Os campeonatos aqui na cidade Porque além de incentivar a molecada a estar competindo Da oportunidade da gente, através do esporte Estar conseguindo conquistar alguma coisa na vida Quero que você fala pra gente aí Dos seus objetivos pra esse ano E como o surf tem te ajudado aí no seu dia a dia E o que você falou é verdade Tipo, o surf acaba trazendo coisas pra pessoa Que a pessoa nem imagina que vai conseguir Eu mesmo, quando eu comecei a surfar Minha família toda surfa Minha família é a família surf e Léus Muitas pessoas conhecem, né? Marcelo Alves, Lully Com certeza E a partir do momento em que eu quis Que o surf fizesse parte da minha vida Aí eu abracei isso Fiz todo o trabalho pra hoje eu ser o que eu sou Ter um nome que eu tenho, assim, um respeito Mas sempre com a cabeça no lugar, né? E o surf me deu muita coisa Tipo, viagem pra onde eu nunca pensei que eu iria Pegar a melhor onda da vida Conhecer as pessoas principalmente, né? E assim, a gente tá ajudando um ou outro Vê uma pessoa, um moleque na praia Que tá ali querendo surfar E você coloca o moleque pra surfar E isso é gratificante Hoje, graças a Deus, tem uma loja de surf Lá no Malhado E aí a gente, eu e minha esposa A gente tá fazendo todo um projeto agora Pra abrir uma escola de surf no próximo verão E ainda nesse ano fazer dois eventos pela loja Fala o nome da loja A loja é o Zen Surf Shop Lá no Malhado, na Severino Vieira Segunda Travessa Quem quiser ir lá A porta tá aberta Viu? E, pô, galera aí que quiser uma ajuda de surf Pode procurar aí Que a gente fortalece Nem que seja uma parafina Mas a gente tá aí A gente tá aí pra fortalecer E ver o surf crescer dentro da cidade Sensacional aí As palavras e o incentivo Eu tenho muito a agradecer a você Além do mais Ser uma grande inspiração pra gente O moleque tem um surf inovador Progressivo Sempre vai pra vencer E é isso A gente tem que acreditar Acreditar no esporte Acreditar que a gente Pode fazer a diferença Na vida de muitas pessoas Tem muita criançada aí Que tá na rua Então, através do esporte A gente pode vencer Beleza? Obrigado aí mais uma vez Valeu Eu que agradeço aí O momento tamo junto Valeu O surf é um esporte como o outro É um esporte que merece ser respeitado É um esporte que merece ser investido Principalmente em nossa região Boa sorte, boas ondas Boas ondas Romo de Oliveira Bom, galera A cobertura do evento tá só começando 10 minutos corrido de bateria 5 minutos para término 5 minutos para término de bateria Tá ligado Não veio não, veio Boas ondas, irmão Fala, galera Passando aqui para anunciar o resultado Da segunda Copa Joerana de Serra Que mudou com o apoio da Associação de Moradores Da Vila Joerana E com o nosso grande incentivador aí O Matheus Albuquerque Todos de parabéns pelo excelente evento Na categoria local A disputa foi a Serrada E o grande campeão foi Lau Foi em segundo Rony Cabral Em terceiro O Jim Em quarta colocação O meu amigo Everton Na categoria Open O grande campeão foi Saulo Marques Em segundo lugar O Diogo Santos Em terceiro O Felipe E em quarto lugar O Fabrício Furões Completando assim O evento Que foi top Então de parabéns O que foi top Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto